e fala aí rapaziada da aqui na área começando mais um vídeo aqui no meu canal e rapaziada no vídeo de hoje aí vão voltar passando o treino malado aí de antebraço em casa e sem equipamento improvisando exercícios caseiros e exercícios calistênicos e se você quer algo completo algo pronto dicas erros e acertos que eu cometi principalmente os erros para você não vim cometer como você tá metendo um shape malado em casa aí sem equipamento sem nada vem com nós para quem sabe eu nunca fiz academia já até fui para academia um mês não curti isso há muito tempo atrás não faço musculação só faço calistinia e é possível sim tá metendo um shape em casa e o shape home vai te ajudar a potencializar os seus resultados vem com o pai e é isso aí mano vou tá passando hoje é um treino brabo aí para aumentar o tamanho do antebraço vem com nós e é isso aí bora para cima baseada pega visão no bagulho não precisar de uma mochila primeiro exercício aí e livros tá ligado é isso aí meu mano vamos para cima aqui ó primeiro exercício aqui família a gente vai tá fazendo um exercício unilateral e sempre que eu trabalho exercícios unilaterais a gente não trabalha até fora porque desenvolve a simetria que que a simetria da assimetria é deixar um lado maior do que o outro tá ligado porque por exemplo o meu braço direito é mais forte do que o esquerdo aí consequentemente eu vou fazer mais repetição com esse braço esse braço vai ficar maior do que o outro então se for fazer exercício unilateral você tem que fazer a mesma repetição que você fazer no braço direito no esquerdo e se vessa pega a visão aqui ó três séries de 15 repetições duas três quatro cinco seis sete oito repara na execução tenta sempre deixar o máximo alinhado possível 10 11 12 13 14 15 fazer outro lado aqui também é isso aí uma duas três quatro cinco seis sete oito 10 11 12 13 14 15 beleza aí ó fizemos o primeiro exercício aí o lateral sempre trabalhar a mesma repetição que trabalhar no braço direito trabalhar na esquerda nem sei se eu me perdi aí mas que se foda vocês pegou a visão e agora vamos fazer essa pegada aqui ó essa pegada aqui a gente pode estar fazendo até a falha porque a mesma força que você vai fazer em um braço vai fazer o outro porque que é o mesmo entendeu tá fazendo aqui ó tá fazendo em conjunto vamos fazer aqui quatro séries até a falha aí vocês fica ah vou dar que dá que se tem algum problema você faz os exercícios você fica morto porra eu faço rapaziada eu gravo os vídeos tudo seguido tá ligado aqui ó a minha resistência é absurda eu queria ver vocês aqui mano botasse vocês para treinar comigo aqui qualquer coisinha já tá morrendo e fica aí falando merda no comentário é isso aí trabalho até a falha meu mano esse outro exercício aqui o primeiro você tem que fazer a mesma repetição que fazer no braço no esquerdo e é isso mano trabalhamos aqui exercícios aí para antebraço agora vamos trabalhar outra variação só que pega a visão você vai deixar descer e subir concentrado manter essa linha aqui ó para deixar o exercício correto fazer três séries aí de 15 também 15 repetição 5 6 7 oito é interessante fazer concentrado 9 tô fazendo um pouco rápido aqui me desculpem 10 11 12 13 14 15 esse exercício é um ótimo exercício para desenvolver essa parte aqui do antebraço mano esse exercício é muito foda interessante o interessante desse treino aqui mano é um treino em casa com exercícios caseiros mas é um treino completo que vai te dar um resultado muito foda se você seguir a disciplina né mano que é importante 5 nem sei se eu me perdi nas contas aqui 6 7 8 mantendo sempre a linha 9 10 11 11 12 13 enche a mochila de livro parceiro não tiver livro mano mete alimento acho que já foi 15 já é isso aí rapaziada 3 primeiros exercícios aqui a gente utilizou mochila e livros o próximo exercício a gente vai estar usando cadeiras pega uns cadeiras aqui ó pega a visão você pode estar pegando uma cadeira pesada tá ligado você vai estar fazendo esse movimento aqui ó entendeu tá trabalhando antebraço é interessante manter a linha aqui ó fazendo errado fazer três três séries até a sua falha esse exercício aqui você pode fazer até a sua falha porque a mesma força que tá fazendo no braço tá fazendo no outro exercício mais com repetição eu só faço quando é exercício unilateral que aí pode estar desenvolvendo alguma simetria tá ligado? esse exercício aqui pega pra caralho ainda mais eu tô fazendo tudo seguida aqui já tô começando tô começando a suar rapaziada até a falha meu parceiro exercício mano é muito foda eu acho muito foda treinar até a falha e fazer os exercícios tudo seguido quanto maior a intensidade que você mantém mais maturidade muscular você ganha mais qualidade e densidade tá ligado? já fizemos aqui ó já fizemos exercícios aí com mochilas com cadeiras agora vamos fazer flexão aí pra finalizar demorou? aqui ó aqui é tudo sem corte tudo na íntegra aqui ó o ventilador ali eu nem posso ligar senão vai zoar vai foder a qualidade do áudio do vídeo aqui ó aqui ó ah eu não consigo fazer flexão na ponta dos dedos calma aí você pode tá fazendo com o joelho apoiado tá ligado? aqui ó deixa eu só dar uma ajeitada aqui aqui ó aqui ó pra quem tiver força flexão na ponta dos dedos normais lembrando sempre de travar o core tá ligado? pra quem não tem força vai tá apoiando o joelho e fazendo aí aqui quatro séries até a sua falha aí pra gente finalizar o nosso treino cabuloso aí de antebraço vou fazer aqui até a minha falha travo o abdômen sem deixar cair a postura ah não tenho força joelho de apoio tenho força normal ai caralho é isso aí rapaziada treinão cabuloso aí ó de antebraço pega lá visiones na íntegra videozinho sem corte sem muita edição sem muito mimimi passando conhecimento e passando conhecimento aí de forma do jeito certo pra você tá executando e tá evoluindo em casa é isso aí rapaziada esse foi o vídeo de hoje até que nesse vídeo eu não cansei tanto mano esse foi o vídeo de hoje aí treino malado aí de antebraço treino dos deuses é nóis até o próximo vídeo tchau tchau